Música 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 Așa cum e datelă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! tatal nosso, que tu é em cer Whale, que tu não chegou, que tuveymã-te-o, que tuvemos um e teus, que tuvemos um no céu, assim e terça e pelo Pai. Pântia no nosso, que tem de todas as zileiras, dê-nos nós hoje e nos dê-nos nós não o nosso, que tuvemos nós, e nos dê-nos que nos nos espiou. E nos dê-nos de Deus. E nos dê-nos de Deus. Deci, Deus amigou. A importância. Obrigado por ter venido de nós hoje em seara esta! Eu vou dar uma boa e uma boa distração! Um aplauso para emoção, um pão trumbo de atrapalho! Nós temos todos! Cine se trăiască la Poltia Ela se trăiască, alais se trăiască la Poltia Trăiască și neroașii, trăiască și farinții la Poltia Trăiască invitații, trăiască muzicații la Poltia Să nu fie de bine, vreau să văd paharul plin, nu cu apă, doar cu vin Îți spune așa, Domino? Domino MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE! O que é isso? Se não se trata de lágrimas Se não se trata de lágrimas E eu te deixei, eu te deixei, eu te deixei Música Música